Eu sou de uma família, de um véio doido pra c******, doido e tal, não sei o quê, e minha mãe segurando o tranco com os três filhos e pau, e esse véio rodando o Brasil, e muito antiquários, e muita noitada, e muita boemia, não tem empregada pra deixar, então vamos todo mundo pra night. Você não vivia uma vida pobre, mas também não era uma vida de luxo. Cara, já era uma vida boa, eu já peguei vida boa. Meus irmãos pegaram a vida mais... Papai se tornou assim, vamos dizer, uma celebridade nacional, ali no final dos 60 pros 70. Eu nasci em 74, então eu já peguei o filé. Eu já peguei o filé. Mas assim, tudo isso que você contou aí de como você construiu a tua carreira aí, sem depender do teu pai, nossa cara, parabéns eu acho. Não, mas ele foi muito didático, cara. Ele me deu exemplos com nomes assim. Olha fulano, olha esse crânio. Por que que fulano não dá certo? Por que que isso... Sabe, uma coisa que ele falava era o seguinte, não queira fazer sucesso muito jovem, porque como você não vai ter o teu caráter formado, então você vai acabar formando o teu caráter no meio dessa lambança. E aí você pode virar um monstrinho. E aí pode ser que quando você vire adulto, as pessoas que se interessavam por você jovem, não se interesse pelo adulto que você se tornou. E aí você vai ser descartado e vai ficar cheio de trauminha. Então ele teve uma sagacidade muito louca de, de uma certa maneira, me educar para o showbiz. Sacou? Ele sempre falava isso. Não queira ser garoto prodígio, não queira ser garoto prodígio. Mas querendo ou não, tu foi um pouco garoto prodígio, né? Tu tá falando com... Tu chega no Zona com 24, tu falou? É, é. 24 é novo pra caramba, muito fácil da cabeça de um moleque de 24 e pra caramba que pariu quando você tá em rede nacional e o caramba. É, não, não, isso com certeza. Mas aí também eu fui muito pé no chão, sacou? Eu também tive uma coisa que foi o seguinte, cara. Que aí é o teatro que me deu isso. Quando eu comecei a viajar com o teatro, foi quando eu de verdade comecei a sair da Zona Sul. Então eu era um menino assim, privilegiado no nível máximo, Leblon. Esse é o nível máximo? É o nível máximo. Ainda mais nessa década que você tava aí. É, é a década de ouro. Então é só... É mignon e roupa no confort. Maciez é confort. Aí o teatro começa a me levar. Né? Pô, tô fazendo uma peça no Teatro América. Lá na Tijuca. Aí, pô, agora você tá lá no Meia. Onde? No Imperato? Imperato. Não, antes do Imperato. O Imperato ainda não tinha reinaugurado, porque o Imperato ficou um tempão fechado. Sim, sim, sim. Aí tinha um outro teatro lá também tradicional do Meia, menor. E aí teve a reinauguração do Imperato, que foi com o Eric Clapton. É, meu irmão. No Meia. Eric Clapton no Meia. Eric Clapton no Meia. Toma. Então, quando eu comecei a sair da minha bolha, cara, começou a cair um monte de ficha. Um monte de ficha. Aí eu fui fazer uma turnê pra São José do Rio Preto. Primeira vez que eu viajava com um grupo de teatro e eu dividia o quarto com o operador de luz do espetáculo. Aí tamo lá em São José do Rio Preto, no Sesc, no quarto, né? Só pra eu me localizar no tempo, antes ou depois do Zorra? Não, antes, antes. Tá bom, tá bom. Ali com 18 anos, 18, 19 anos. E a gente ali na resenha do quarto, não sei o quê. Aí ele me pintou um panorama, assim, com a maior naturalidade do mundo. E eu tive, assim, um... Um choque de realidade, assim. Ele só falando, assim, da vida dele. Que não tinha nada a ver com a tua, né? E aí, cara... Eu nunca vou esquecer desse momento, assim. Eu fiquei... Que ele tinha quatro, cinco corres pra resolver. E pai, não sei o quê, e tá, e tá... E aí eu... Eu voltei transformado, assim, dessa viagem. Eu voltei, assim, tipo, cara... Eu tô muito lá atrás. Eu tenho que comer agora muito feijão. Tenho que correr muito atrás. E aí entendi o quanto que meus pais tinham me dado. Eu sabia que era muito, mas eu não imaginava que era tanto, cara. Depois daquela conversa, eu falei... Meu Deus! Cara, meu pai não tem mais obrigação de me dar nada. Minha mãe não tem mais obrigação de me dar nada. Eu não posso pedir mais nada, 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 nada. Entendi. Então, quando eu voltei dessa viagem... Sabe aquele rito de passagem? Aquilo foi um rito de passagem. Aquilo me transformou. O que também é impressionante... Assim... Um moleque de 18, 19 anos, geralmente... Tô pensando pra isso aí, tá ligado? Conheço um monte. É, é porque eu tinha começado a trabalhar. O trabalho te traz isso, né? Verdade. O trabalho te traz isso. Você começa a trabalhar... Aí você começa a ver, né? A vida... Os caras com quem você trabalha. É natural. Sabe? Então, eu sabia que eu era filhinho de papai, mas... De repente, eu falei... Nossa Senhora! Eu tava com raiva de mim. Entendi. Então, aquilo foi fundamental na minha vida. Porque, cara... Eu voltei outra pessoa. Eu não pedia mais nada. Não pedia mais nada. Mas meu filho não quer não. Não quero. Não quero. Não quero. Sabe? Aí entendi. Que isso. Eu tava prestes a, sei lá... Pedir um carro pro meu pai. Eu me lembro que eu cheguei a cogitar. Em algum momento. De pedir um carro pro meu pai. Depois dessa viagem, quando eu voltei, eu falei... Meu Deus! Que carro! Tá maluco, né? Tu anda de ônibus. Tu sabe todos os ônibus da cidade, porra. Porque eu matava a aula... Minha brincadeira era o seguinte. Ia pro colégio, né? Geralmente atrasado. E aí matava a aula. E aí eu ia até a linha final do ônibus. E saltava pra conhecer o bairro. Da linha final. Então foi assim que eu conheci vários bairros do Rio de Janeiro. Que eu jamais teria possibilidade. Meus pais jamais me levariam pra lá. Assim eu conheci Vila Isabel. A primeira vez que eu fui a Vila Isabel foi isso. Eu peguei o 464... Não, o 464 foi Grajaú. O 433. E saltei em Vila Isabel. Noel Rosa na calçada e tal. Olha ali, pique disco da Vila. Comeu uma pizza na Parmer. Não, ainda não tinha Parmer, papai. Eu tenho isso anterior à Parmer. Ainda tinha Supermercado Disco, Bulevar. Nossa! Eu lembro Supermercado... Nossa! Supermercado Disco.